Enquanto o Arthur já acerta os últimos detalhes ali, vai começar a partida, ergue a pata e a pita, a bola está rolando pra você ligado na JTV. Tentou o passe com o Rony, a zaga apertou, tentou o Júnior na marcação por ali, pintou o cruzamento, a bola foi um tiro cruzado pra dentro da área. O Rogério Senna só olhou, a equipe do Cruzeiro continuou normalmente a jogada e o Ângelo ficou pedindo pênalti, ele tá louco né. Se desmanchou sozinho e o Rony bateu a bola pra fora, transmitindo. O Marcelo tá dizendo o seguinte, aí a Jota, o time da região de Itapevi, o Portela está ganhando, olha que perigo, o Cruzeiro tentando chegar, a batida frugou, a bola subiu, foi embora. Era o lançamento no costado da zaga, o Rogério Senna saiu pra fechar ali. O Ângelo, o Ângelo tirou o Rogério, a sorte que o Rogério fechou muito bem, não deu espaço pra ele chutar com força. E o Breno tava praticamente em cima da linha, conseguiu afastar. Já estamos nos acréscimos, autorizado. Rogério partiu, colocou, a bola vai passar muito perto do gol. Bateu na sustentação da rede ali no lado direito do gol do Fábio. E o Fábio ficou parado só olhando, torcendo pra bola sair. Que cobrança sensacional do Rogério, quase deu gol pro São Paulo. Tinha dali a zaga do Cruzeiro quando o árbitro ergue a pata e a pita. Fim de jogo do primeiro tempo. Zero para o time do São Paulo, zero também para a equipe do Cruzeiro. Muito bem, estamos de volta nesse intervalo de jogo. O São Paulo vai empatando em 0x0 com a equipe do Cruzeiro. E vamos falar com o nosso correspondente lá nas arquibancadas do Morumbi. Alô André! Fala, Jonathan. Boa tarde, André. Beleza? Boa tarde, cara. Tudo beleza, mano. Tranquilo. E aí, como é que tá o clima no Morumbi? Absolutamente lotado o templo tricolor aí? É, tá tudo lotado aqui hoje, cara. Dá até uns 57 mil aqui hoje, cara. Quase 60 mil pessoas, então? Acho que sim, velho. Acho que a gente vai bater o recorde do Flamengo hoje, mas tá, tá o clima na hora aqui hoje, cara. Beleza. E o que você achou desse primeiro tempo? Como é que São Paulo se movimentou na sua opinião, André? Cara, eu acho que assim, ó. O Hernandes não tá muito bem hoje. O Rogério está muito parado. E o Schumann também não tem essa confiança. A zaga foi muito bem. E acho que tá voltando para o momento do meio-campão, mas no geral a gente não passou muito nenhum, né, cara. O meio-campo tá criando pouco, né, André? Tá criando pouco. Tô movimentando pouco, eu tô achando, cara. A gente tem parte atensiva, né. Acho que o Lagoberto tá muito parado, muito esglantado. E... Talvez ali, se ele fazendo um futebol, ele já teria feito algum gol, né. Aham. Aí... Não sei, acho que é uma metida ali, puxar o pessoal mexendo um pouco mais. Antes da Goberto, o Hernandes não tá muito bem hoje também, né. Mas... Acho que vai melhorar, a gente vai entregar. Deixou que você tem, pessoal. Vamos falar agora ao vivo com o meu brother Luiz. Alô, Luiz. Boa tarde pra você. Opa. Beleza, Luiz? Tudo bem, mano. Beleza. Beleza. Como é que tá o clima no Morubi, Luiz? O que você achou desse primeiro tempo? Tá loucada, hein. Primeiro tempo, o São Paulo perdeu muito gol, hein. O que tá faltando pro time encaixar um gol aí, Luiz? Ah, o Morici tem que dar um chacoalhão no time, né. Superar por... Superar por de Deus. Muito... Tá perdendo muito gol. Você faria alguma substituição agora ou não? Esperaria um pouquinho mais? Não, deixaria o mesmo... Deixaria a mesma torta. Do jeito que tá, é só o time tomando a dura do Morici, é isso? Falou? Você deixaria o time do jeito que tá, mas tomando uma dura do Morici pra acordar? Isso. É isso, né? Um abraço, hein? Oi? Posso mandar um abraço? Mande o seu abraço, diga lá, Luiz. Um abraço pra galera de Santa Isabel, um abraço pra... Um abraço pra galera que o Rafael foram de Santa Isabel, no óleo. Beleza, um grande abraço, valeu pela participação, Luiz. Ergue a Pátia Pita, a bola está rolando no Morubi. Todas as emoções do segundo tempo de São Paulo e Cruzeiro ao vivo pra você aqui na JTV. Foi sendo empurrado o Jorge Wagner, o Richardson cobrou pro Souza. Fez o passe, Breno se apresentou, virou pra bater, pro gol, a bola tocou nas pernas do jogador do Cruzeiro e saiu. Escanteio para o time do São Paulo e o Breno chama a galera pra participar. Foi lá apoiar o Breno, tá certo, tem que ter opção. Quase um minuto preferido de Johnny Espíndola. Lançamento do Rogério Senna e foi sensacional. Jorge Wagner matou bonito e saiu jogando. De frente pro gol. Chegou na linha de fundo, vai pintar o cruzamento, prefere parar a jogada. A finta, o passe no meio-dia, ele bateu pro gol. Gol do São Paulo, Jorge Wagner. Gol do São Paulo, Jorge Wagner. Lindo o lance de ataque do São Paulo, olha. O Jorge Wagner fez o gol. Então o que foi apoiar a bola pra ele? Era o Diego Tardelli, rapaz. Sensacional, todo mundo careca nesse time, eu confundo tudo. Que jogada do Diego Tardelli, olha, entrou na hora certa. E eu que cornetava aqui Jorge Wagner porque eu não tava fazendo muita coisa e simplesmente fez o gol. Calou minha boca, queimou minha língua, mas fez o gol pro São Paulo. Um para o tricolor mais lindo do mundo. Zero para o time do Cruzeiro, você acompanhando pela JTV. O São Paulo abre o placar e agora tem que ter tranquilidade, né? Pra jogar melhor, 30 do segundo tempo. São Paulo com a jogada de bola parada, Jorge Wagner tá por aqui pra fazer o levantamento. Pode ser mais um lance de perigo para o São Paulo. A tentativa do toque, cabeça pro gol, espalma o goleiro Fábio. O toque de cabeça do Miranda, quase o São Paulo marca o segundo gol. Mas ele voltou 100% no sentido de lesão, mas ainda sente a falta do ritmo de jogo, isso é. Importante a gente sempre relatar, né? Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Como assim? Gol do Náutico? Que coisa, hein? Gol do Náutico e a torcida do São Paulo faz a festa no Morubi. Tô afastar a sobra. Leandro tira, Leandro não, Fernando tira a bola dali. Quando o atro... É, ele que é a pata e a pita! É, fim de jogo no Morubi! Faz muita festa a torcida do São Paulo nas arquibancadas no Morumbi, quase em Morumpenta. Beleza! Tchau, tchau.